Visitar cidades antigas é fazer uma viagem no tempo. É imaginar como viviam as pessoas há séculos atrás. Quais eram seus costumes, como era a sociedade da época. Tudo isso nos ajuda a entender a nossa sociedade atual. Neste vídeo vamos te mostrar as 7 cidades mais antigas do Brasil. Todo mundo conhece a história da chegada das caravelas de Cabral ao litoral brasileiro. A partir desta primeira ocupação, outras embarcações foram chegando. E assim, foram se formando povoados que deram início às cidades que conhecemos hoje. Nossa lista não tem a pretensão de apresentar uma ordem definitiva. Mas leva em conta dados encontrados em sites confiáveis que foram consultados. Pois não há um consenso sobre o assunto, uma vez que os conceitos de freguesia, distrito, vila, cidade e município são controversos. Sabemos que, oficialmente, São Vicente foi a primeira vila e Salvador a primeira cidade. Porém, aqui falaremos dos primeiros povoados que se formaram, independente da sua forma jurídica. Em sétimo lugar está a cidade de Iguape, localizada no extremo sul do estado de São Paulo. Iguape tem a maior extensão territorial do estado. Foi fundada em 3 de dezembro de 1538 pelo espanhol Rui Garcia Mosqueira. Possui o maior conjunto de construções preservadas construídas na era colonial do estado de São Paulo. Além disso, é um atrativo destino turístico por suas praias sossegadas e as tradicionais festas folclóricas e religiosas. É também uma opção de ecoturismo e turismo de aventura. Outro ponto importante da cidade e local de peregrinação durante o século XVII é a Basílica do Senhor Bom Jesus, construída em pedra portuguesa, argamassa e óleo de baleia. Ainda hoje é uma atração muito visitada. Iguape também possui um sítio arqueológico chamado Benedito Fortes, próximo à Ilha Cumprida, onde encontram-se vestígios dos grupos que residiam na região. Esses nativos eram povos primitivos que viviam ali antes da chegada dos indígenas com a cultura do arco e flecha, chamados de homens do Sambaqui ou povos do Sambaqui. Nós já fizemos um vídeo sobre esse assunto e se você quiser saber mais é só clicar no card aqui em cima. Em sexto lugar da nossa lista está Recife, fundada em 12 de março de 1537, a capital do estado de Pernambuco. Recife foi palco de diversas batalhas históricas no período colonial, além de ter sido um importante porto comercial. A cidade servia como porta de entrada para produtos manufaturados da Europa, artigos de luxo e pessoas escravizadas da África. Há uma menção de Duarte Coelho que fala em um A Recife dos Navios, um lugarejo habitado por marinheiros e pescadores. Recife passou por uma invasão holandesa no século XVII e, por um tempo, foi governada por Maurício de Nassau. Neste período, passou por um processo de urbanização, com vários profissionais trazidos da Europa, criando ruas planejadas, diversas pontes, palácios, escolas e o primeiro jardim botânico do país. A capital é a cidade nordestina com o maior índice de desenvolvimento humano, IDH, e representa o quarto aglomerado urbano mais populoso do Brasil, com 4 milhões de habitantes. A Praia da Boa Viagem é a mais famosa da cidade. Suas belezas naturais também incluem ilhas, penínsulas, manguezais e detêm um centro histórico com prédios monumentais, museus, galerias e espaços culturais. Recife também encanta seus visitantes com suas festas locais e o seu maravilhoso carnaval. Em quinto lugar, está Vila Velha, localizada no estado do Espírito Santo, a 12 quilômetros da capital Vitória. Foi fundada no dia 23 de maio de 1535, pelo português Vasco Fernandes Coutinho, que era o capitão donatário da Capitania do Espírito Santo. Vila Velha foi a capital da Capitania até 1549, quando a mesma foi transferida para Vitória. Com 32 quilômetros de litoral, suas principais praias são Itapuã, Itaparica e a Praia da Costa. Entre os pontos turísticos históricos destacam-se a Igreja do Rosário, o Farol de Santa Luzia e o mais famoso cartão postal da cidade, o Convento da Penha. A quarta cidade da lista, fundada em 12 de março de 1535, é Olinda, também no estado de Pernambuco. A vizinha da capital Recife, Olinda, foi um dos mais importantes centros comerciais do Brasil Colônia e um dos lugares mais ricos, sendo comparada ao luxo e a ostentação da nobreza em Lisboa. Olinda abriga dezenas de igrejas e conventos barrocos de grande valor histórico e mantém o seu traçado urbano colonial. Desenvolveu-se em torno do antigo castelo de Duarte Coelho e da primeira casa forte brasileira. Foi sede do Brasil colonial entre 1624 e 1625 e capital do estado até meados do século XIX. Além das belezas naturais, ainda é cheia de atrativos históricos, como a Igreja do Rosário dos Pretos de Olinda, a Basílica de São Pedro, o Elevador Panorâmico e a Santa Casa de Misericórdia de Olinda, o primeiro hospital do Brasil. Seu carnaval é destaque com a presença inconfundível dos bonecos gigantes. Em terceiro lugar da nossa lista está uma cidade um pouco menos conhecida, chamada Igarassu. Fundada em 9 de março de 1535 e situada na região metropolitana de Recife, em Pernambuco, a 27 quilômetros da capital. Ela abriga o templo católico mais antigo do Brasil, a igreja dos santos Cosme e Damião. Antes da colonização, a região era habitada por índios caetés, até que, em 1535, o donatário português Duarte Coelho desembarcou por ali com o intuito de tomar posse da sua capitania, travando grandes batalhas com os nativos. O significado do nome vem de Canoa Grande, nas origens Tupi. O centro histórico de Igarassu é um dos conjuntos arquitetônicos cíveis e religiosos mais antigos e mais bem conservados de Pernambuco. Destacam-se o convento e a igreja de Santo Antônio, onde fica o Museu Pinacoteca, com um dos principais acervos da fase colonial do país e o Museu Histórico de Igarassu. Entre suas praias estão a Praia dos Marcos, onde Duarte Coelho desembarcou para começar o povoamento português, a Praia do Mangue Seco e a Praia da Gávoa, que, na maré baixa, permite o acesso à ilhota da coroa do avião. Essas três últimas cidades tiveram sua ocupação marcada por poucos dias ou meses de diferença, dado a data de chegada dos seus donatários. E aí, está gostando de conhecer essas cidades? Conhece alguma delas pessoalmente? Deixe aí nos comentários. Dê aquele like no vídeo e já se inscreva no canal para nos incentivar a continuar trazendo mais conteúdos interessantes para você. Em segundo lugar, está a cidade de São Vicente, no estado de São Paulo, fundada por Martim Afonso de Souza em 22 de janeiro de 1532, já com status de vila. Foi o primeiro lugar habitado e regularizado administrativamente por Portugal no Brasil. Porém, o povoado de Cananeia já existia antes. Durante quase 200 anos, foi a capital do estado de São Paulo, e de lá saíram as expedições rumo ao interior, inclusive a que começou a povoar a cidade de São Paulo. Entre seus destaques históricos estão a Bica da Fonte do Povoado, atualmente conhecida como Biquinha, uma fonte que era o local onde o padre José de Anchieta catequizava os índios, e a Casa Martim Afonso, marco zero do Brasil, ainda parcialmente conservada. Atualmente, possui uma população superior a 360 mil habitantes e é um destino turístico muito procurado, devido às suas belas praias, como a de Gonzaguinha, Itararé e a Ilha Porchat. E, em primeiro lugar, está a cidade de Cananeia, no litoral sul de São Paulo. A cidade foi fundada durante a expedição empreendida por Martim Afonso de Souza, em 12 de agosto de 1531, e disputa com São Vicente o posto de cidade mais antiga do Brasil. No início da colonização, era chamada de Vila de São João Batista de Cananeia. Seu centro histórico ainda tem algumas casas coloridas que guardam a arquitetura colonial. Sua principal construção é a Igreja de São João Batista, erguida pelos jesuítas em 1577. Suas praias atraem milhares de pessoas na alta temporada. Este paraíso ecológico atrai turistas que apreciam belas paisagens, ilhas, cachoeiras, além de vários sítios arqueológicos. A Ilha do Cardoso e a Ilha do Bom Abrigo possuem belas praias e trilhas. As festas, a culinária e o artesanato também são um atrativo à parte. Por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.